Aplausos 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 Água Vamos Vaila Aplausos 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 Boa noite. Não importa o tempo ou o cheiro O cheiro do meu monge de abrigo Vou me deixar olhar mais ou mais Não vou jogar mais ou mais A rocina só mais ou mais Esquenta só mais ou mais Toda vida vira bem pra mim Mas não vou mostrar Que me levanta meu cuguei Que depois eu sei que eu sola Que no dia sumi que Já vou achar meu cuguei Eu sei que vai prer em mais ou mais Mais ou mais Sobra um e peito a mim Mais ou mais E custa de mim Afecta de mim Mais ou mais Seja que tem medo, não me se engança Eu me lembro, eu me lembro Eu me lembro, eu me lembro E aí